Pessoal, esse vídeo vai ser sobre o jogo que eu mais gostei de jogar no Playstation, foi o The Last of Us, esse jogo aqui tem uma jogabilidade muito boa, eu joguei ele completo em aproximadamente uma semana, porque você começa a jogar e não consegue parar, então eu saia do trabalho, chegava em casa e já iniciava o jogo, que é muito bom o jogo, ele é um jogo de terror, mas ele não é igual o Resident Evil atualmente, que você começa a jogar e chega a ser macabro, então esse jogo aqui, na minha opinião, é o melhor jogo do Playstation lançado nos últimos tempos, se você tiver algum outro jogo que você jogou e que você achou irado, você deixa embaixo no comentário, eu já joguei o Drake, todo o Drake de God of War, joguei também GTA V, alguns jogos assim bem legais, que eu gosto bastante, mas o The Last of Us foi um jogo que me marcou, porque ele é muito bom, o gráfico do jogo é incrível, é excelente, a jogabilidade é muito boa também, a história, o visual, manual, inclui acesso online, vem aqui dizendo, que ele incluía, aqui é o código, para quem não conhece, como vem os códigos de brinde dentro do jogo, assim que você compra no lançamento é assim ele teve então a validade no começo de 2013 e terminou agora em 2016 é muito bom esse jogo assim é muito bom é muito bom mesmo sem palavras pra te dizer porque ele é bom vale a pena jogar mesmo ele é um jogo totalmente diferente você tem vários tipos de jogabilidade várias fases diferentes não fique tão sempre naquele mesmo marasmo de matar zumbi correr e desvendar mistério o jogo tem uma jogabilidade boa e também lembrando que você fica com ele em português então você entende tudo todos os palavrões todas as loucuras você consegue entender com mais facilidade se inscreve aí no canal deixe seu comentário também e se inscreve aí no canal até o próximo vídeo e aí e aí